Esse shopping tá cheio, né? Fala, molecada. Ei, Ale. Ih, que cara é essa? Deixa eu adivinhar. Uma rodinha. Acertou. Ah, o que está pegando? Ah, cara, às vezes ela me sufoca, sabe? Essa semana ela andou num grude comigo que eu nunca vi. Não, fato, realmente mulher grude é um saco. Mas quando a gente gosta, a gente aguarda. Não, mas eu gosto dela. Eu só tô sem cabeça pra namorar, sabe? Tô preocupado com a gravação do CD, que ainda não rolou. Ah, verdade. Alex, se você quer ser roqueiro e namorar, você tem que aprender a se dividir. Não, não tem que aprender a dividir, não. O Alex tá certo. Tem que se concentrar na gravação do CD. A norma é dia que entenda, pare de ser grude. É, mas mulher apaixonada assim não tem em qualquer lugar. Olha, dá mais atenção pra ela, certo? Não, tem que dar atenção, não. Ó, vai por mim. Mulher apaixonada tá cheia por aí. E outra, com a gravação do CD, com dinheiro e com fama, né? Deixa eu ver de mulher, peraí, 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 galera, peraí. Eu tô ficando mais confuso assim. Ah, foi. Mas o nosso, o nosso, o nosso, o nosso. Hoje eu tô cansada, viu? Amanhã acho que eu vou acordar toda quebrada. Nem me falha, lindou, que eu já começo a doer. Pois é. Pior é que eu achei que essa história de emagrecer fosse fácil, que eu ia chegar aqui e dar uma malhadinha. Uou, linda, não. Tá demorando mais do que eu pensava. É, né? É. Domingos. Domingos, você já pensou, assim, em tomar algum remedinho pra emagrecer? O que? Fernandinho, você tá louco? Claro que não, né? Todo mundo sabe que esses remédios fazem super mal pra saúde. Não tem milagre, não. Tem que vir aqui, todo dia, força de vontade, malhar, uhu, é assim. É, exatamente o que eu acho. É, era só uma dúvida. Pois esse tipo de dúvida não devia nem passar na sua cabeça. Tá vendo como que você tá mudado? Ai, vou malhar. E o filme desse livro é ótimo. Amadinha, você tem que ler mais livro, sabe que tá vendo um monte de... Fala aí, Virgina, tudo bem? Tudo bom, com licença. Oi, Alex. É, tá afim de comer um fondue de chocolate comigo? Um fondue? Claro! É que eu queria falar uma parada com você. Parada comigo? Jura? Juro. Tô te esperando lá fora, tá? Você ouviu isso, Veridiana? O quê? Você vai comer um fondue de chocolate sim, cheio de calorias? Não é isso, Alex. Eu tenho certeza que ele lembrou do nosso aniversário de novo. Meu tio Chico lembrou. Ele lembrou. Ele lembrou. Menos, tá? Menos. Olha, chapãozinho. Que isso, rapaz, tá forte, hein? Achando aqui. Obrigado. E aí, Fernandinho? Vamos comprar mais daquelas paradas bacanas? Ah, não sei. Não sei não, sabe por quê? Eu tô tomando esse troço há uma semana. Uma semana. E ainda não fez a menor diferença? Mas você acha que é assim de uma hora pra outra? Tem um tempo. É que é milagre? É, né? E... Demora muito, é? Ah, mais algumas semanas. Mas relaxa. Relaxa, vai dar certo. Não tem erro. Você acha que eles ficaram assim? Como? Eles? Ele é isso? Sério? Você acha que eles usam? Não, Fernandinho, mas com certeza. Então... É... Tá. Tá bom, então eu vou querer... Eu vou querer um montão. É. E aí, Titio? O que você queria me falar, hein? Sabe o que que é, Normadinho? É que... Ai, fala logo, que ansiedade! É que... Não sei como falar. Ai, você tá tímido. Não acredito, Alex. Sou eu. Eu sou a namoradinha que tanto te ama. Você pode se abrir comigo. Normadinho, eu gosto demais de você. Mas eu tô nesse processo de gravação de CD, entende? Não tô conseguindo conciliar namoro com trabalho. Não, eu não tô entendendo. Acho que a gente devia dar um tempo. Entende? Não era isso?